Olá você que acompanha o Bahia Notícias, meu nome é Francis Juliano, sou repórter aqui no site e te convido a participar desse podcast que é o A Bahia quer o quê? Nós vamos conversar com blogueiros, comunicadores, pessoas que estão no interior do estado cobrindo as cidades para saber o que as populações querem, já que a gente está prestes aí a mais ou menos um mês das eleições. Então vem com a gente! Esse programa tem na técnica Paulo Vitor Nadal. Olá pessoal, mais um episódio do podcast A Bahia quer o quê? Bem, hoje nós vamos conversar com um comunicador lá do oeste, extremo oeste baiano, que é o Edvaldo Braga, ele é responsável pelo blog do Braga, um blog que tem muita penetração nessa região do estado, mas também indo ali para a Ilecê, seguindo naquela região ali onde tem chique-chique. E o blog do Braga já tem 10 anos de participação, os blogs mais fortes, como eu falei. E o Edvaldo, antes do blog, ele já tem uma vida no rádio, já tem 30 anos no rádio, ou seja, é uma pessoa de muita experiência. E a ideia da gente, como nos outros episódios, é conversar com esses comunicadores para saber o que é que a população de cada território, de cada região do estado precisa. E eu acho que isso é interessante não só para os candidatos, que estão concorrendo aí às eleições desse ano, mas também para o eleitor, para avivar um pouco a memória do eleitor e fazer com que esses assuntos, eles sejam despertados e sejam plataforma também das campanhas e das propostas desses candidatos. Bem, hoje a gente vai falar sobre a região oeste, mas principalmente da Bacia do Rio Grande. A Bacia do Rio Grande tem 14 municípios, são 469,469,5 mil habitantes, tem 13,4% do território baiano, é lá que fica 3,1% da população do estado, e tem 323 mil eleitores, que é também a mesma proporção, 3,1% do total de eleitores aptos na Bahia. Primeiro, boa tarde, a gente está aqui à tarde. Boa tarde, Edivaldo Braga, seja bem-vindo ao podcast, a Bahia quer o quê? Muito boa tarde, Fran, boa tarde, nossa querida Bahia, né? Bahia Notícias, que atinge mais de 3 milhões de acessos em toda a nossa Bahia, é um site conceituado, e vocês com uma grande equipe, pessoal que trabalha com muita responsabilidade. Estou aqui, direto do oeste baiano, Luiz Eduardo Magalhães, para representar bem os nossos queridos comunicadores, os nossos blogueiros dentro desse oeste, e sim, sabatinar, mostrar para vocês o que realmente aqui o oeste está precisando, e o que a Bahia quer também. França. Pois bem, Edivaldo, a gente vai começar primeiro pelo assunto que foi bem recorrente nos últimos anos, que é questão da saúde por conta da pandemia, barreiras, tem um hospital do oeste aí, que é o hospital que atende a grande demanda, mas eu queria saber de você se o hospital do oeste ainda é compatível com a demanda que ele tem, tem uma policlínica, tem outros hospitais, mas eu queria saber de você como é que está a situação da saúde aí, e o que é que ela carece, o que é que a região carece nesse setor? Na realidade, o hospital do oeste, ele ajuda muito, né, não só Luiz Eduardo Magalhães, como barreiras e mais 19 cidades que cercam a nossa barreira. O H.O. é um grande hospital, onde nós precisamos dele, necessitamos dele, mas temos o auxílio de outros hospitais de barreiras, que estão trabalhando e crescendo a cada momento, a cada minuto, né, porque o oeste está crescendo bastante, as demandas são muito grandes, mas eu quero também aproveitar, França, e deixar uma novidade boa. Luiz Eduardo Magalhães, em breve, vai inaugurar o seu hospital regional aqui, um hospital muito grande, com 126 leitos, tá? É, salvo engano, se eu não estiver enganado, 19 são leitos de 8 UTI, e, em breve, aqui vai servir também para todo o oeste, é um hospital regional. Então, vai desafogar um pouco o H.O., que é um hospital referência, tudo desemboca dentro do H.O., qualquer acidente, né, qualquer doença, né, o hospital agora também está com nefrologia, então está crescendo, para atender as demandas do nosso oeste do Bahia. A gente tem aí municípios de um certo porte, como Barreiras, né, Barreiras tem quase 160 mil habitantes, Luiz Eduardo tem quase 100 mil, mas tem outros municípios menores, como Catolândia, que não tem nem 4 mil, né. A atenção básica no oeste, como é que ela está? Olha só, França, a atenção básica precisa ser tomada a sério mais, né, não estou achando que está tão boa, não, nós, né, como repórteres, temos que enxergar de maneira clara, é preciso tomar mais uma, umas medidas para que possam, essa atenção ser bem melhorada. As pessoas têm, eu vou dizer a você, na minha pessoa como repórter, bastante conhecida do oeste, eu sei, eu, as pessoas têm me solicitado aqui, em madrugada, né, pedindo ajuda, né, quando eu tenho um filho doente, um filho com dengue, essa semana eu estou meia-noite dormindo, o cidadão me ligou pedindo, me ajude, pelo amor de Deus, chorando, me ajude, pelo amor de Deus, que meu filho está morrendo aí no Gilene de Sá, que é a maternidade do Hospital Gilene de Sá, de Luiz Eduardo. E a atenção básica, eu acredito, justamente, que quando voltar, quando voltar não, quando inaugurar esse Hospital Regional de Luiz Eduardo Magalhães, vai desafogar a UPA, vai desafogar o HO de Barreiras, e vai ajudar muito, né, a nossa região oeste, vai ter o Hospital de Barreiras, o HO, o Hospital de Luiz Eduardo Magalhães, isso vai ajudar bastante. Tem um detalhe importante, França, me permita, Luiz Eduardo Magalhães, hoje, na realidade, você verá, aí no próximo censo, não tem menos de 130 mil habitantes, não. Uma cidade que tem 86 mil veículos registrados, dentro do Detran e da Retran, não vai ter só 100 mil habitantes. É quase impossível, porque tem muitos, tem milhares de moradores que não tem veículo, e não tem casas que tem quatro, cinco veículos. Tem casas que tem três, quatro veículos que tem cinco. Mas, pela proporção, mais ou menos, eu estive conversando com o presidente da IMA, que é da Bahia Farm Show, Odacil Hansi, entrevistei-lo aqui no meu estudo podcast, e ele disse que, na proporção, o Luiz Eduardo tem, em média, 138 mil habitantes. E eu acredito na matemática que ele fez, perante o que rola no nosso resto de Bahia. Ok. Eu falei atenção básica, e só para deixar mais claro para o espectador, atenção básica é o posto de saúde. É a unidade básica mais simples e a que é mais necessária, né? Porque evita com que o caso piore e acabe precisando de unidade de saúde de média e alta complexidade, quando o problema de saúde já é mais grave. Então, ele é um anteparo, né? E faz o trabalho preventivo. Pois bem, mas além... Eu posso fazer um adendo aí? Claro. Posso fazer um adendo? Claro. Olha só, nesse íntere, os postos de saúde têm funcionado, mas eu quero deixar bem claro para você, que para ser atendido nos postos de saúde, por exemplo, de Luiz Eduardo Maralhães, o morador tem que ir para lá 4 horas da manhã. E que é um problema. Porque são fichas... O problema são as fichas. Eles determinam quantas fichas vão atender. E aí o cidadão, a cidadã, tem que ir de madrugada, pegar uma fila para adquirir essa ficha, essa anuação, porque vamos só uma suposição. O médico só atende 20 fichas. E aí tem lá 40 pessoas na fila. Então, quem chega primeiro atendido. Quem chega depois volta para casa sem atendimento. E aí sobrecarrega a UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Ok. Pois bem. Agora, além da questão dos hospitais regionais, da UPA, Há alguma pauta na saúde da região que precisa ser encarada de forma mais certeira nessas eleições? Tem algo também que a região precisa? Há uma necessidade urgente, Francisco. Olha, hoje não temos mais aquela pauta de médico querendo trabalhar. Eu diria a você que há um ano atrás, há um ano e meio, havia a necessidade de contratação de mais médicos. Agora, eu diria, conversando com alguns médicos amigos meus, do SAMU, da UPA, que tem médicos sobrando, querendo trabalhar. Então, é necessário que o poder público contrate esses profissionais para poder tomar conta da saúde da população. A população tem reclamado bastante com respeito à saúde e há pouco tempo com respeito à educação. A educação até melhorou um pouco, mas a saúde está desejando desejar bastante, pelo menos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e também no Oeste. Buscado, dentro da imprensa, que é isso que nós fazemos, é tentar socorrer as pessoas na melhor forma possível. Eu, por exemplo, como repórter, como blogueiro, eu busco o vereador e quando a pessoa tem que ser transferida, é um Deus do sacudo para arrumar uma UTI, uma UTI aérea. Eu tenho até muita amizade com as pessoas de influência, vereadores, presidente da Câmara e outros políticos influentes que nós buscamos ajudar a população dessa forma. Então, nós aqui também, Luiz Eduardo Magalhães, como repórteres, como blogueiros, nós também tentamos ajudar porque procura a gente. A imprensa é o quarto poder e é preciso a saúde ser enxergada de outra forma. Eu acredito que nós merecemos mais. Ok. eu vou entrar em outros temas também, que é um tema bastante caro, a gente cada vez mais discute ele e torce para que melhore. Eu estou olhando aqui a taxa de crimes violentos no território de identidade da Bacia do Rio Grande, onde estão aí Barreiras e Luiz Eduardo, é de 26,9 por 100 mil habitantes, menor do que a taxa de crimes violentos da Bahia, que é de 36,3. A gente, baseado nesse número, dá para dizer que a região oeste é uma região mais segura em relação ao resto do estado? não, não dá para dizer, dá para dizer o seguinte, que o grau de criminalidade diminuiu, eu digo que diminuiu porque em 2014, 2015, 2016, o aumento da criminalidade era público e notório, né, já houve ano, nesses anos que eu citei para você, 2014, por exemplo, tivemos em média 68 mortes violentas durante o ano, 2015, salvo engano, caiu para 56 e assim veio, decaindo com o decorrer dos anos, com a ação, né, aqui, dos, da polícia, das forças de segurança do município, chegamos a ter no ano aí, em média, 28 a 26 mortes violentas no ano, caiu bastante, é uma ação que vem sendo tomada pelas forças de segurança do município, mas, mas, não quer dizer que o nosso oeste seja tão violento, mas, as forças de segurança do município e do estado, não tem presença? O estado tem presença, mas o, 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 o estado tem uma presença muito baciaça aqui, mas o município, em si, as forças de segurança, tem cuidado de maneira bem, bem, é, enfática, aqui dentro da cidade, você fala o que? Guarda Municipal? Você fala o que? Guarda Municipal? É, Guarda Municipal tem trabalhado bem, né, a Romu tem trabalhado, é, também, a SUTRANS, dentro do seu limite, até do trânsito, o trânsito tem, é, causado muita morte também, tem trabalhado, e junto, são as forças de segurança juntas, é, Polícia Civil, Polícia Militar, Cinto Cerrado, Guarda Civil Municipal, tem trabalhado juntos, fazendo blitz, buscando, fazendo, é, operações, essa semana tivemos, duas operações na cidade, justamente para inibir a criminalidade, aquele bandido que vai saindo armado, de casa, para cometer um crime, talvez seja impedido, por conta, né, dessas forças de segurança, que estão nas ruas, é, para inibir a ação deles, e cometer crimes violentos. Edvaldo, aí, na região oeste, vez em quando, a gente noticia, né, alguns crimes, assim, com bastante impacto, né, a gente sabe que aí, a região onde há uma disputa de terra, né, a gente, inclusive, acompanha toda a questão da, da operação Faroeste, né, que investiga, compra de sentenças judiciais, no Tribunal de Justiça, para favorecer, né, grilagem e tal, e, de vez em quando, a gente noticia, como é que se resolve esse problema aí, na região? Olha, olha só, Francis, esse, na realidade, ele é um problema crônico, eu diria que é, vou botar de Formosa do Rio Preto, para cá, de Formosa do Rio Preto, para cá, há uma briga de grilagem de terra, é, onde o Ministério Público tem, tem, feito várias intervenções, o Poder Judiciário também, né, onde tem havido mortes, por conta, dessa grilagem de terras, é aquela briga, né, por terras que, eu acredito, nem deveria ter, porque, aqui é o que mais tem, mas as pessoas, Francis, não têm buscado um consenso, dentro, né, de um, de um, de uma abertura de conversa, para poder sanar, essa situação, tem que parar, no colo, e no berço da justiça, mas esperamos que um dia, né, essas pessoas, possam, cada um tomar conta do seu, da sua parte territorial, e parar com essas mortes violentas, até no meio da rua, tem tido pessoas mortas, no meio da rua, né, por conta dessa grilagem de terras, uns que mandam matar os outros, já botei aqui no blog do Beragia, várias vezes, né, teve pessoas aqui, o mês passado, teve policiais, presos, em barreiras, sendo recambiados, para barreiras, ou para Salvador, justamente, por conta de morte, por grilagem de terras. É, inclusive, nós já demos aqui, recebemos imagens fortes, inclusive, de crimes, né, e ligados à questão, da grelagem de terra. Pois bem, então, a taxa é menor, você falou, que não deixa de, de ter insegurança, mas os números, tem reduzido, ao longo dos anos, você deu aí, 2014, né, mais ou menos, para cá, parece que você tem sentido, essa diminuição, diminuição. Pois bem, vamos entrar agora, na parte de educação, né, o, o, a região, a região muito rica, né, dá para ver aqui, que o PIB, de 2019, foi de 17,8 bilhões, né, segundo a Secretaria, de Planejamento, do Estado. O PIB per capita, em torno de 38,7 bilhões, 6 mil, né, e seria, teoricamente, o que cada morador, dos 14 municípios, receberia por ano, né, só que a gente sabe, que ao mesmo tempo, é, a situação econômica, dos moradores, não é tão boa, como é que, se faz, para dividir essa renda, o que é que é necessário, para fazer com que essa renda, ela seja melhor dividida? Você acredita, você acredita que eu pensei, nisso que você falou, essa semana? Aqui, ouviu, conversando com o cidadão, de Luiz Eduardo Magalhães, disse, Braga, há uma, uma matemática, né, dentro, da economia, que cada morador de Luiz, eu vou matar Luiz Eduardo Magalhães, tivesse uma renda, acima, de 13 mil reais, eu ri, eu ri, porque, nós temos, infelizmente, em nosso município, pessoas que passam fome, que, na minha opinião, é inadmissível, eu estou falando de Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade rica, rica, onde a soja, onde o algodão, prevalece, onde o milho e o minheto, também, e, é uma cidade, onde teve, uma Bahia Farm Show, que, em torno, circulou, 7 bilhões, mais de 7 bilhões e 900 milhões de reais, né, em negócios. Olha, se esse PIB per capita, né, de 38,6 mil, ano, para cada morador, daria, 3.200 reais por mês, né, seria um salário, mais ou menos, razoável. Alguém passava fome? Não. Não passava. É isso que, nós, o que é que nós observamos? A má distribuição de renda, dos nossos munícipes, né, Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, hoje, diariamente, diariamente, entra mais de 1 milhão, e 700 mil reais, por dia, nessa cidade. Então, aqui, quando vai fazer qualquer obra, não se fala em mil reais, só se fala em milhões, né, tudo milhões, milhões e milhões, porque entram milhões. Agora, eu preciso pegar esses milhões, dar uma distribuída melhor, para que a nossa educação se torne uma das mais, uma das melhores da Bahia, e para que nossa saúde também seja, e quando os nossos munícipes precisarem da saúde, né, eles terem, né, um berço, recheado, de médicos, né, UTI, ambulâncias, UTI aérea, só conheça a nossa população. É o que está faltando. Eu acredito, Francisco, que os nossos políticos, os nossos, precisam repensar, esses que querem entrar, que querem administrar, que querem chegar lá, pensar e dizer assim, olha, agora, eu vou fazer. Não pensar só em si, porque a população carente precisa, e precisa bastante. O Edvaldo, falando ainda, né, dessa situação econômica, do PIB, falta na região também, cursos técnicos que preparem, né, os moradores para atuar nesse setor, porque a gente sabe aí da força do agronegócio, né, o principal produto do Estado, em termos de exportações, é a soja, que está no Oeste, né, presente principalmente aí, Luiz Eduardo, São José Dério, Formosa do Rio Preto. Não faltam cursos técnicos para preparar com que o morador da região, ele trabalhe também, usufrua, dessa renda? Não. Não falta, Francis. Falta as pessoas quererem, tá, aprender, quererem, as pessoas precisam querer. Olha, eu quero aprender, tá certo? Eu quero tomar um curso. Então, existe cursos aí? Muitos, muitos. Existe SESI, SENAI, existe cursos que pessoas, por exemplo, a CELEN, Associação Comercial e a Empresarial de Luiz Eduardo Maralhães, promovem cursos constantemente, tem cursos extra também, tem empresas que promovem cursos aqui para pessoas que querem manusear uma máquina agrícola lá na fazenda, tá? Constantemente tem cursos aqui. Falta as pessoas interessadas em quererem aprender para executar um trabalho de maneira, bem mais perfeito de vistas de passagem, até curso de aviação tem aqui, o camarada que quer ser um aviador agrícola tem aqui também. Então, tem pessoas, as pessoas precisam sair da cadeira, sair do comodismo e aprender uma profissão, porque curso tem com certeza absoluta. É só querer fazer, é só querer entrar no mercado de trabalho, mas entrar no mercado de trabalho sabendo que ele sabe que ele já vai entrar na profissão dele, aquela que ele praticou, aquela que ele estudou, porque tem oportunidade e tem vaga de trabalho. Tá faltando o profissional e o curso não tá faltando. O profissional tem que ir pra lá querer se profissionalizar e ir pro campo de trabalho. Esse profissional, ele, é exigido dele um nível de educação mais qualificado? É exigido o nível não de educação, eu diria de sala de aula, exigido do profissional que ele saiba exercer a profissão naquela que ele se propôs a fazer. Por exemplo, hoje uma máquina agrícola, Francis, e para todos os nossos telespectadores, a pessoa tem que ter um grau de escolaridade, não tão elevado, mas tem que ter um grau de escolaridade, porque a maioria das máquinas agrícolas você pode manusear sem estar dentro dela. Entendeu? através do GPS. Então ele tem que saber pelo menos ler, escrever e alguma coisa para que ele possa manusear esse equipamento agrícola. E as pessoas sabem que ele no emprego desse, lá na fazenda, ele fatura em média, eu vou dar uma média aqui, de 7 mil reais em diante. 7, 8, 10, 12 mil. Um aviador, por exemplo, o menor salário dele aqui no campo para pulverizar a lavoura é 12 mil reais. Então se ele se dedicar àquela profissão que ele quer e ele aprender e ele praticar, ele tem o seu emprego garantido. Falta profissional. Agora, será que um melhor apelo também não seria necessário para poder cativar essa mão de obra? Ou é uma coisa do indivíduo apenas? Não, eu concordo com você. Concordo com você. Tem que ter realmente um grande apelo para que as pessoas busquem uma profissão. É igual, eu diria que é igual o trânsito. Trânsito para que ele possa evitar acidentes, para que possam evitar acidentes no trânsito, eu diria da zona urbana, é preciso que aqui no caso de Luiz Eduardo Magalhães, a SUTRANS eduque as pessoas, faça campanhas. A mesma coisa seria para que as pessoas possam se profissionalizar. Você tem razão, Francis, com certeza. É isso mesmo. Edvaldo, durante um tempo se discutiu aí no oeste, extrema oeste baiano, a ideia de uma separação, porque alguns falavam que os costumes do pessoal eram muito ligados ao centro-oeste, e na verdade tem muita coisa assim do centro-oeste, a vegetação predominante é o cerrado, que é muito mais próximo de outros municípios. Ainda há esse tipo de discussão sobre divisão do oeste, separação do oeste baiano, do restante do estado? Bacia do São Francisco, foi muito cogitado aqui, mas eu diria que tem uns três anos depois da pandemia para cá pararam de cogitar essa separação. Inclusive, o que nós observamos que por conta do oeste ser bastante rico, me permitam dizer isso, queriam separar, fazer um estado, um estado individual, o estado da bacia de São Francisco. Quem seria a capital? Poderia ser Barreiras, que já é uma cidade grande, formada, uma cidade antiga, mais de 130 anos, Luiz Eduardo tem só 22 anos, é a cidade nova, e seu território é bastante pequeno, limitado, talvez não chegaria a ser a capital de São Francisco, mas a cogitação seria Barreiras. mais, logo em dois mil e eu vou votar de dois mil e treze até dois mil e dezesseis, essa cogitação foi muito grande, mas Franci, parou, ninguém nem fala mais, inclusive o juiz aqui, juiz de direito do fórum local, que é amigo da gente, amigo da imprensa, amigo nosso, podemos dizer assim, ele queria muito também que acontecesse isso, porque ele disse, olha aqui, pode ser um Estado independente, mas não conseguimos ir para frente com essa ideia. Viver na divisa do Estado é bom ou ruim? Ou quais são as vantagens e desvantagens? Não diria na divisa não, Franci, eu diria em várias divisas, você quer dizer Bahia ou outras? Sim, sim, verdade. Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e Brasília, que está aqui a 540 quilômetros de luz do Estado e Minas. Mais perto do que daí para Salvador. Daqui para Salvador, mil quilômetros. Mil quilômetros, está longe. Então, se a gente tivesse uma saúde mais unificada, poderia, quem adoecesse aqui, a gente só fala de saúde, é uma coisa que a gente precisa ter, é saúde bem mais próximo da gente, poderia ir para Brasília, para Palmas. Dá 490 quilômetros de Luiz Eduardo Marguerite para Palmas. Palmas é uma cidade que tem 268 mil habitantes, é uma capital pequena, capital bonita, capital bem arrumada, bem planejada, Palmas. Estamos a 830 quilômetros do Estado de Goiás, ou seja, de Goiânia, e a 540 de Brasília. Minas, Belo Horizonte está mais estante, mas nós estamos aqui com 4 estados junto com a Bahia, que nós estamos aqui, estamos em Luiz Eduardo Magalhães, praticamente a última cidade da Bahia para as divisas. Aí depois vem Rosário, que não é a cidade, Rodavel, ali também, que não é a cidade, então nós estamos na outra. Quarentina, que está descendo à esquerda da BAI 020, então realmente nós somos a última cidade da Bahia aqui, das divisas. E quais são as vantagens e desvantagens de viver aí nessa região? Ah, não, na minha opinião como repórter, como pessoa, como cidadão, como bloqueio também, a vantagem de viver aqui é que é uma cidade pujante, uma cidade que cresce a cada momento, a cada minuto. É uma cidade que tem uma projeção, para que daqui mais ou menos até 2030 nós temos aqui 240 mil habitantes. Essa é a projeção. Temos aí um projeto de um shopping, já deveria estar, já deveria estar, pronto aqui há muito tempo, mas sabemos que o shopping só funciona se tiver em uma cidade acima de 200 mil habitantes, eu acredito que eles estão esperando mais um pouco, mas tratando-se de renda per capita, Luiz Eduardo já merecia ter um shopping aqui, tratando-se de renda per capita, porque aqui o pessoal tem um poder aquisitivo muito grande, né? Então, poderia sim já ter um shopping aqui. então, aqui, Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que a cada minuto cresce. Então, vale a pena morar aqui nessa última cidade do estado da Bahia por conta das oportunidades, né? No progresso, nos empregos, aqui tem muito emprego. O pessoal que vem pra cá sabe que Luiz Eduardo Magalhães oferece um celeiro de emprego maravilhoso. Venha preparado pra trabalhar e queira subir, né? Trabalhando, suando, agora não venha pensando aqui na criminalidade, porque aqui o criminoso não cria não, viu, França? Aqui não cria não. Nessas eleições de outubro, dia 2, você acha o que é que o morador da região, não só de Barreiros, Luiz Eduardo, mas também de Cotegipe, de Cristópolis, eles devem ter mais preocupação. Qual tipo de assunto, qual tipo de tema e de serviço você acha que o eleitor ele deve se interessar mais e exigir mais dos candidatos? Ele tem que exigir uns candidatos, primeiramente exigir um candidato mais presente, ou seja, os candidatos, né? Porque na maioria dos candidatos, até vou dizer até de alguns, toda regra tem exceção, até de alguns vereadores, quando eles ganham a eleição eles desaparecem. Então vamos exigir também, né, todos, dos candidatos a deputados estaduais e federais, até senadores que vêm, vieram muitos aqui, angariar votos, puxarem votos para si, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, os governadores, também os candidatos a governadores, né, temos que exigir mais a presença deles, porque eles presentes nas cidades, junto com a população, eles vão ver as demandas e vão poder ajudar esses munícipes, porque as demandas são grandes, são muitas, mas de longe não se faz nada. E o deputado estadual e federal que ganha aqui, tem muitos votos aqui, desaparece os quatro anos, volta depois de quatro anos, né, deixando dinheiro com cabos eleitorais, para angariar votos para eles novamente, novamente, quando o rango desaparece novamente. Então vamos, eu diria que os nossos munícipes precisam aprender a votar naqueles que realmente vão permanecer, vão continuar trilhando no nosso meio, no nosso convívio. Claro que não é todo dia, mas eles precisam estar presentes em cada cidade, visitar as cidades depois que vão nas eleições, para saber as demandas, para saber as necessidades, e os munícipes precisam disso, precisam de saúde, de educação, precisam de estradas boas, para transitarem, há uma cogitação também, para assistir uma coisa que acontece constante aqui no Oeste, eu acredito que não é impossível, mas não é possível para curto prazo, eu diria que há longo prazo, a duplicação da BR-242, que liga Luiz Eduardo Magalhães a Barrelhas, que poderia ir até então Roda Velha também, essa duplicação evitaria muito... Roda Velha para o espectador e eleitor do Bairro Notícias, é um distrito de São Desidério? Município de São Desidério é Roda Velha. Roda Velha, não é isso? Só para situar. Roda Velha, é. Só para situar, justamente. Então, nós temos aqui, então, se duplicar aqui, há uma cogitação da duplicação, o pessoal está pedindo, não é impossível, não é impossível, de jeito nenhum, mas não é uma coisa a curto prazo, porque demanda muito dinheiro, tem que ter a questão do meio ambiente também, tudo isso tem que ser pensado, às vezes o pessoal tem que duplicar, mas tem muita coisa, muita coisa demanda para duplicar uma BR. Essa merecia, porque o que eu já botei de acidente, no blog Brata, já falei na rádio Cidade FM, é a respeito de acidentes, nessa BR não é brincadeira, para 0,20 também, em roda velha para cá. Então, está aí uma demanda importante para os candidatos, né, duplicação da BR-242. Edivaldo, é o seguinte, nós estamos, né, indo para o final do nosso episódio, queria saber de você se existem outras demandas, outras necessidades, que você acha que são interessantes para serem discutidas nesse período, você acha que há mais coisas que o eleitor, da região, precisa se atentar? É, o que eu acho, diante, já próximo das eleições, é o seguinte, que os eleitores deveriam pedir, diante, em mão, na realidade, um debate com todos os políticos, por exemplo, um debate só com os candidatos a deputados estaduais, que querem, e estão vindo buscar, os votos das pessoas que moram no oeste da Bahia. tá? Um debate, um bom bate-papo com a imprensa e eles. E depois também, os candidatos a deputados federais, após as conversões que já estão acontecendo, eles fazerem um debate para que nós pudéssemos, né, sugar um pouco deles e o que é que eles pretendem fazer pelo oeste da Bahia. porque tem muitos candidatos, me permitam dizer aqui, dentro do Bahia Notícias, com alguém estourado aqui da Bahia Notícias, que tem muitos candidatos que querem ser candidatos, mas estão perdidos. Não sabem nem por que vão sentar na cadeira e nem para quê. Para que você ocupe a cadeira legislativa, executiva, né, você precisa saber o que vai fazer. Você precisa ter um planejamento. eu acredito que a maioria não tem um planejamento. Eu vi aqui mais de 10 candidatos a deputados, ou seja, pré ainda, alguns pré-utis a candidatos a deputados estaduais e não tem uma proposta, nenhuma proposta para os nossos munícipes. Eu vi também candidatos a deputados federais que nunca foram nada na política, mas querem ser deputados federais. Então, que proposta eles têm? O que eles pretendem fazer pela região pelo oeste da Bahia? Quais são os seus pensamentos? Então, é preciso um debate, e aí na Bahia, na Bahia em si, França também, um debate dos candidatos a governo do Estado para a gente saber o que é que eles têm de antemão para oferecer para nós, que nós precisamos de um comando, um governo que venha a ajudar toda a Bahia, não só o oeste. E para isso, nós precisamos sabatiná-los, porque aí nós vamos sugar um pouco deles para saber o qual está preparado e o qual quer entrar porque foi indicado. Ok. a gente está concluindo o episódio do A Bahia Que É O Que com o Edivaldo Braga, lá do blog do Braga, de Luiz Eduardo Magalhães, mas com abrangência ali na região inteira, barreiras, indo até e descer que ele falou aqui com a gente. Então, Edivaldo, é o seguinte... E Jacobina também. Jacobina também. E Jacobina também. Então, Edivaldo, eu aproveito agora a oportunidade para te agradecer. Obrigado por você dispor esse tempo e conversar com a gente, falar da região, falar das necessidades da região, o que é que a região precisa, o que é que o eleitor da região precisa estar antenado e cobrar dos candidatos dessas eleições de outubro. Muito obrigado. Fique à vontade para se despedir. Prâncio, primeiramente, agradecer a você pelo convite, você e toda a equipe do Bahia Notícias e quero agradecer mais uma vez por terem me convocado para ser parceiro do Bahia Notícias. Para mim, é um orgulho porque é um portal, é um site que tem muita credibilidade na Bahia Notícias. o Bahia Notícias. Então, para mim, é importante ser parceiro. E buscamos também essa grande credibilidade juntamente aqui com o Blog Braco. Nós buscamos notícias com responsabilidade, tem meus repórteres que buscam colocar matéria com responsabilidade, com a veracidade da informação para não titubearmos, para que o eleitor, ou seja, para que o leitor, me perdoe, para que o leitor tenha uma notícia e tenha confiabilidade e tenha confiabilidade. Não, eu vi no Blog Braga. E quando ele diz eu vi no Blog Braga, as pessoas confiarem na nossa informação como confiam aí do Bahia Notícias. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe a todos da redação e também a todos aí os diretores do Bahia Notícias. Grande abraço a todos. Valeu, Edvaldo. Obrigado por essa participação. Obrigado você, eleitor, espectador do Bahia Notícias. Esse foi mais um episódio do A Bahia Quer O Que? Onde você vai acompanhar a nossa conversa com os blogueiros, comunicadores de todo o Estado da Bahia para saber, como falei, sobre as demandas, necessidades, as urgências que o eleitor baiano precisa levar a seus candidatos que vão concorrer às eleições de 2 de outubro. Muito obrigado e acompanhe conosco os outros episódios. A Bahia Notícias